Trailer do episódio 11 já da última temporada de The Walking Dead, tá tudo passando muito rápido, mal analisei o episódio 10, já tem um trailer que pode indicar grande morte, será que isso pode acontecer? Os perigos e os problemas dessa nova comunidade já são mostrados no trailer desse próximo episódio, você quer saber, você quer entender, cola nesse vídeo. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom com você que tá assistindo, então eu tô muito bem, espero que você também esteja, né? Eu sou João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta, meu querido, pra trazer pra vocês sim mais um vídeo de análise, agora de trailer de mais um episódio, né? Já analisamos o episódio 10 e já saiu o trailer do episódio 11, que já é nessa próxima semana, tem muita coisa pra gente poder falar, o arco de Commonwealth, a nova comunidade, tá andando, sem enrolar, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação e se inscreve no canal pra você não perder nada. E é o seguinte, né? Já tô aqui com o trailer aberto e antes de eu dar play aqui, uma coisa que eu preciso falar é que esse talvez é um dos trailers mais misteriosos dessa última temporada de The Walking Dead até agora. Esse trailer é um dos que tem mais cenas que a gente não sabe o que dizer, só que também tem outras que a gente sabe por meio das gravações. Começamos aqui, né? Com essa cena mesmo, ó, que já é o início, Rosita e um soldado, Rosita já exercendo a função ali, batendo numa porta aí, ó. Em seguida, Eudine aqui, ó, ela vai lá, voltando aqui, porque o negócio é muito rápido, ela chega no Eudine e fala, ó, ela não tá aqui. Sim, ela, com quem estão falando desse início, é a tal da Stephanie. Sim, a que a gente chamava de Stephanie fake, mas que até então é Stephanie mesmo. Pois é, voltando nessa primeira imagem, eu preciso analisar esse ambiente. Isso aqui parece tudo menos um apartamento comum, né? Dá pra você ver que tem umas portas de metal reforçadas, muito louco. Apartamento número 1, apartamento número 2. Isso aqui deve ser alguma zona mais privilegiada da comunidade, que as pessoas têm um apartamento bem melhor. De qualquer forma, ela tá com o soldado investigando o sumiço da Stephanie. É exatamente esse o principal plot desse episódio. Ela chega aí, fala pro Eudine. O Eudine, muito provavelmente, é quem tá movendo, né, as pessoas a procurarem, é quem identificou que ela desapareceu. Inclusive, né, vale ressaltar que todas as cenas aqui desse início foram gravadas num dos lugares que eu mais mostrei gravações pra vocês, que foram aqueles apartamentos lá de Senoia, onde eu encontrei a maior parte dos atores. Só que essas gravações aqui eu não vi, elas aconteceram antes de quando eu tinha ido lá ver elas. Mas, claro, voltando, né, que o principal aqui é sobre a história. O Eudine, bem triste aqui, se a gente ver na sequência, ó, ele olha pra cima e tá tendo meio que alucinações com a Stephanie, é isso. Ela aparece aqui, tipo, dando tchau, ele imagina ou lembra de quando ela tava ali dando um tchauzinho pra ele, e a cara dele não tá muito boa, tipo, ele tá muito preocupado, né. Basicamente, a produção organizando muito bem como é que eles vão contar as histórias. Porque a história do Eudine tá meio picada, a última vez tinha sido no episódio 7, ele tava preso, depois ele foi solto, então ficou suposto que ele contou pro Lenson, onde fica a Alexandria, pra poder ser solto. Apareceu no episódio 9, falando bem, protegendo a comunidade. Aí o episódio 10 foi pra focar na galera nova que chegou em Commonwealth, e esse episódio 11 já volta pra focar sobre o que que tá se passando com o Eudine. De qualquer forma, o mistério aumenta na sequência do trailer, você pode ver. A princesa, conversando com o Eudine, ela pergunta, olha, mais uma vez. Você acredita que ela foi sequestrada pelo governo? Sim, o trailer de cara já dá a ideia pra gente que isso não pode ser um sumiço comum, que a Stephanie pode ter feito algo ali que comprometeu a vida dela, e o governo já tá executando alguma coisa. A personagem, inclusive, pode estar sendo morta, pode acontecer alguma coisa assim. Apesar da gente saber que ela aparece em episódios mais pra frente, que ela não morre nesse momento, é essa ideia que o trailer gera, tipo, como se ela tivesse morrido. Na sequência aqui, a gente vê essa imagem, né, que a gente tinha visto em alguns outros trailers dessa parte 2, que é os pôsteres que o Eudine vai sair espalhando pela comunidade em vários lugares, investigando o que que pode ter acontecido com ela. Nesse trailer, essa imagem tá em mais baixa qualidade, mas resgatando essa imagem de outro trailer, que foi o principal dessa temporada, a gente consegue ler praticamente tudo. Começando aqui, ó, aqui é falado que a Stephanie foi vista pela última vez no seu endereço, aí, tipo, no apartamento dela, encostada lá na sacada, assim, tipo, aquela cena que o Eudine viu, né? Ela tem bons espíritos, ela é bem emocionalmente, e aparentemente não tem sinais de que tá esperando, tipo, sair de Commonwealth, alguma coisa assim. Aí aqui fala que ela não apareceu pro trabalho no dia que ela desapareceu, o que é uma coisa pouco usual pra ela, basicamente. E aqui fala um ponto interessante, parece que os papéis que falam sobre o rádio lá da Union Station, que seria, tipo, o rádio onde ela conversava com o Eudine, aparentemente eles foram removidos e tudo mais. E a parte aqui de baixo eu não consegui entender muito, mas fala que indica que eles foram assinados por outra Stephanie, ou qualquer alguma coisa assim. Tipo, não dá pra entender muito bem isso, mas de qualquer forma esse trecho já dá na cara pra gente que a Stephanie deve desaparecer, o Eudine deve ir atrás dela, vai lá no rádio lá na Union Station, e lá ele descobre uns papéis que mostram que não era ela que tava conversando com ele por rádio. Basicamente como eu falei pra vocês, é aquela Max, que o nome dela foi revelado agora nesse episódio 10. E a gente continua, aqui embaixo diz que pôsteres de procurado com um desenho muito preciso da Stephanie estão sendo colocados ao redor de Commonwealth, pra que as pessoas vejam e tudo mais. E aqui no final fala um ponto interessante, que um homem careca, suspeito, usando uma roupa preta, foi visto saindo do apartamento da residência da Stephanie no dia do seu desaparecimento. Isso deve ser investigado no futuro. Tudo indica que ela pode ter sido sequestrada por esse homem de roupa preta e careca. Inclusive eu sei quem que é esse cara, que eu vi esse cara num dia de gravações. É um personagem misterioso de Commonwealth, se eu conseguir nas minhas imagens que eu capturei, eu vou jogar aqui pra vocês. Inclusive ele que eu vi gravando no dia que eu vi as cenas de protesto, acho que do episódio 17 ou 18, sendo gravada. Então tipo, esse cara que é suspeito de ser responsável pelo desaparecimento da Stephanie, na verdade em episódios pra frente ele vai estar junto com ela, observando o protesto. Ou seja, no meu entendimento da história, a Stephanie fingiu que desapareceu, na verdade se juntou ao cara, que deve ser alguém que faz parte da liderança de Commonwealth aí, que responde a eles, e ela tá de complô mais com a Pamela Milton e tudo mais. É meu querido, isso é complexo e a gente só sabe dessas informações por causa de gravações, mas vamos continuar com o trailer. E o Gene investigando, ele vê a pessoa caminhando, provavelmente essa aqui deve ser a cena que ele vê o cara deixando o apartamento na noite do desaparecimento dela. Ou também pode ser outra coisa, aqui pode ser justamente a Max, que é a que eu falava que é a Stephanie verdadeira, mas no caso a gente descobriu que o nome dela é Max. Porque também no dia das gravações dessas cenas que o Eugene viu o cara saindo do apartamento, também gravaram uma cena que o Eugene tá olhando pra uma fogueira, todo triste. E a que seria Stephanie verdadeira, mas que na verdade chama Max, vai lá e observa aí. Olha as loucuras que a gente descobre antecipadas. Aqui o Lance, né, ó. Pamela Milton comanda a cidade, ela faz a cidade andar, né. Aqui tem ele se preparando pra alguma coisa, no caso essa é a voz dele conversando com a Carol numa cena, já já a gente vai dar uma continuidade pra essa fala dele. Antes eu preciso falar desse momento aqui do Mercer, muito provavelmente continuando treinando a galera, só que a situação vai ficar mais feia. Na sequência acontece algo que eu previ aqui pra vocês, olha aqui. Os soldados capturando civis, tipo, trabalhadores. Tá muito na cara que isso aqui é um grupo de trabalhadores, os soldados vão lá perturbar e capturar o cara. E o que que acontece? Não sei se vocês lembram, eu contei um vazamento aqui pra vocês de que teria uma cena que soldados iriam aparentemente matar umas pessoas, tipo civis, pessoas comuns, trabalhadores, dando uma desculpa falsa de que eles teriam roubado algo deles. Isso mais pra frente vai ser um dos motivos pra parte da população se revoltar e querer justiça. Agora, quem que é esse cara que eles estão segurando, eu não sei. Eu não acho que é nenhum personagem dos principais. Isso é só pra retratar as atrocidades aí dos militares e da liderança. Muito provavelmente isso aí é alguém que eles encontraram, descobriram um suspeito de ser parte da resistência da comunidade. E eles vão matar ou capturar, só que dando outra desculpa. E a gente continua. Carol aqui numa conversa, no caso a sequência da fala do Lance, que ele fala que a Pamela comanda a comunidade. E aqui a Carol pergunta se ele quer fazer com que ela seja uma verdadeira crente, uma pessoa que verdadeiramente acredita em Commonwealth, basicamente, sabe? E na sequência o próprio Lance fala. Eu quero que você seja parte disso. Olha, mais um negócio que a gente preveu acontecendo. No caso eu falei disso na análise do episódio 10, que a Carol vai começar a servir o Lance e algumas coisas boas pra poder conseguir oportunidades na comunidade. E aí já tá algo que ela tá conseguindo. A confiança a ponto do Lance falar pra ela fazer parte disso. Prevejo o Carol se destacando. Mas vamos continuar. Na sequência aqui, ó, zumbi, né? Zumbi, vai ter matança de zumbis, horda atacando. Aqui soldados, um junto com o outro carregando, provavelmente depois de serem atacados por uma horda de zumbis. João Vitor, como que você sabe que eles vão ser atacados por uma horda de zumbis? Então, por conta de uns certos possíveis spoilers que eu contei aqui, eu acho que isso deve acontecer. Tem a possibilidade também de esses aqui serem alguns dos conhecidos, tipo Daryl ou Rosita, ou os dois. Mas fica no ar, não deixa muito claro o trailer. Aqui a gente tem uma cena que mostra mais da falcatrua da comunidade. Tem um soldado ali dentro. Algo está acontecendo dentro dessa sala. E colocaram esse soldado aqui na porta pra barrar Kelly e Connie. Elas, a gente sabe, né? São jornalistas. A gente viu pelo outro episódio. E provavelmente estão indo atrás de alguma matéria pra postar alguma notícia. E dá pra ver que a comunidade tá barrando pra esconder algumas verdades. Aqui a gente tem a cara delas de indignação, né? E a gente segue. O Eudine aqui, ele vem, carrega um negócio, ele pega tipo uma mala, coloca em cima de um lugar e abre um baú. Esse baú aqui, ele tá junto com a princesa. Então, eles estão invadindo um apartamento de forma sorrateira, sem falar pra ninguém. E aí eles vão encontrar alguma coisa. Provavelmente pistas sobre o sumiço da Stephanie. Eles vão descobrir algumas verdades. E isso vai gerar problemas pra eles. A gente segue aqui pro fechamento do trailer, mostrando lá das loucuras. Aqui a Kelly conversando, falando que eles claramente têm alguma razão pra esconder a verdade. Então, tipo, eles nesse momento já descobriram que o governo e a galera tá querendo esconder algo. E a gente segue aqui, ó. Alguém queimando papéis. Muito provavelmente isso aqui trata-se da cena do Eudine queimando alguns papéis. Essa cena dele na fogueira que eu falei, né? Ele vai estar num momento ali triste, porque não encontra a mulher e tudo mais. E aqui atrás vai estar a Max. A Max vai estar ali observando ele. Essa cena, quando ela foi gravada, eu mostrei pra vocês. Pois é, o que tem nesses papéis não dá pra gente saber. Pode ser as verdades que ele descobriu sobre quem aquela mulher era. Que não era ela que tava falando com ele no rádio, que é uma mentira. E fechando, a gente tem imagens muito rápidas. Por exemplo, essa... Opa, parou. Essa aqui, Eudine e princesa correndo. Tipo, eles saindo do apartamento que eles foram escondidos em investigar alguma coisa e alguém vai surpreender eles. Tá muito na cara que é isso. E depois eles vão ser presos. Inclusive, em outro trailer, a gente viu imagens da princesa numa cela de cadeia. Isso a gente segue, ó, pras imagens de coisas externas. Essa imagem aqui é muito misteriosa porque é alguém, algum soldado, como se ele estivesse carregando alguma coisa ou pronto pra morrer, né? Morrer pra quem? Pro Mercer. O Mercer aqui tá assustador. A gente tinha visto essa imagem dele no outro trailer. Pode ser que isso aqui se refira nem a ele matando alguém e tudo mais, mas se refira ele depois de uma luta contra zumbis porque vai mostrar muito disso. Vai mostrar muito da habilidade dele. E o trailer fecha aí, ó. Termina desse jeito, né? No caso, o grande mistério, eu acho que essa cena aqui deve ser muito chave porque esse tipo de cena quando passa muito rápido e tem um zoom muito grande é alguma coisa muito importante do episódio e eu não consegui desvendar ainda. Eu arrisco, sei lá, pode ser o Mercer matando o cara, né? Matando um soldado, um soldado que não serve mais ou um soldado que não tá concordando com as coisas ali. O fim que eles dão pra essas pessoas, só que, é claro, gera aquela preocupação. Rosita e Daryl são soldados. Será que eles podem morrer? A resposta é claramente não, né? Eles não devem morrer nesse episódio. Até se você acompanha meus vídeos, você vai saber que não é assim que funciona. Mas, enfim, esse episódio tá muito empolgante. Tô gostando demais e tô empolgado com esse arco de Commonwealth. Coloca nos comentários sua opinião. Clica nesse like que me ajudou muito na divulgação. Se inscreve no canal que agora é muito vídeo mesmo. Vai ter dois vídeos em vários dias aqui. Então, fica ligado. No mais, é isso aí. Um abraço. Fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.